Olá, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma nova ferramenta de paralisação, né? Essa ferramenta é uma ferramenta da Intel, que é chamada de Intel Thread Building Blocks, tá? Então, tá aqui, né? Vamos começar a aula. Bom, a gente já apresentou, durante essa disciplina, outras ferramentas que a gente usa para fazer a paralisação, né? E melhor utilizar alguns processadores que a gente tem hoje em dia, os processadores que a gente tem hoje em dia, que tem mais de um core, né? Então, a gente já falou de MPI, né? MPI, a princípio, é uma ferramenta muito mais apropriada para a gente trabalhar em uma máquina com memória distribuída, né? Então, ela é baseada na troca de mensagens, né? A gente até comentou sobre o modelo de atores, que é uma ideia parecida com isso. A gente usa também para fazer programação, não só em uma máquina local, mas também quando tem memória distribuída, né? É uma opção, quando a gente quiser fazer programação paralela. A segunda opção, aí a gente desceu bastante o nível, estamos no nível ali, direto conversando com o sistema operacional, que era usando P-Threads, né? Existe o equivalente, por exemplo, no Windows, que são Windows Threads, que é muito, apesar da API ser diferente, né? A ideia é muito parecida, que é uma ferramenta que te dá o controle total, né? O controle completo sobre a execução do seu programa. Então, você é capaz, por exemplo, de criar exatamente quantas linhas de execução que você quiser. Você inicia, você termina essas linhas, você sincroniza. Então, todo o trabalho fica na sua mão, né? Todo esse poder de você poder controlar o que você quiser, ele vem com um custo, né? E o custo é a complexidade na hora de você implementar o seu código. O código, ele fica mais chato de trabalhar, você tem que fazer sincronização e tudo mais. Aí a gente viu uma outra abordagem, chamada OpenMP, né? E em OpenMP, a ideia é que você programe máquinas da mesma maneira que... Da mesma maneira, não, né? Máquinas da mesma categoria que você programaria usando P-Threads, tá? Só que com um nível de abstração mais alto. Ou seja, ele não vai te dar tanto controle, aquele controle fino do que você precisa para controlar a execução. Por outro lado, ele vai fazer o melhor que ele puder para executar o que você quer de maneira concorrente e paralela, de maneira bem eficiente, né? Então, ele tem construções como a paralisação de laços, né? Construções para você paralisar blocos de código, enfim, né? A gente viu isso nas últimas aulas. O Intel Thread Building Blocks, ou TVB, como ele é chamado por aí, é mais uma ferramenta nessa mesma linha, na mesma linha do OpenMP. Então, a ideia é que você tenha uma ferramenta que seja mais simples de ser programada, que você não precisa ter tanto controle sobre a execução, né? E ainda assim você consiga ganhar desempenho, que você consiga paralelizar as coisas, tá? Então, a ideia é que você tenha uma progressão paralela para processadores multicores em geral, pelo menos essa é a propaganda que eles vendem, né? Inclusive, o interessante do Intel Thread BB é que agora acabou sumindo, né? Mas por alguns anos, a Intel lançou uma placa chamada Xeon Phi, um processador chamado Xeon Phi. E a ideia da Intel é que essa placa concorresse com as GPUs, né? Que a NVIDIA basicamente domina esse mercado na computação paralela de GPUs. E a Intel lançou a Intel Xeon Phi, que é um processador que tinha, os modelos variavam, né? Desde 57, 58 cores até 60 e poucos cores, mas que você, a princípio, deveria conseguir alcançar o mesmo desempenho das GPUs mais modernas da época, né? E no final das contas, isso acabou não vingando, não porque não tivesse um bom desempenho, era mais fácil para programar para essas arquiteturas, porque basicamente elas eram muito parecidas com a arquitetura que a gente está acostumado de Intel para programar, mas acabou não vingando, a Intel acabou lançando versões novas, as placas começaram a ficar defasadas, e acabou que, isso acabou caindo, né? No esquecimento. Mas, se você tivesse um programa que tivesse sido escrito em TBD, naquela época, automaticamente esse programa, na hora que você colocasse para rodar na Xeon Phi, ela ia rodar de maneira paralela e eficiente, usando a placa da melhor maneira, né? Então a ideia era bem interessante. Por ser um produto da Intel, ele é altamente otimizado para processadores da própria Intel. Eles têm suporte comercial, né? Para Linux, para Windows, para Mac OS também, e tem uma versão open source disponível para Linux também, mas também tem para FreeBSD, para Solaris e até para o Xbox, né? Então, se você estiver programando para o Xbox, na época ali o Xbox 360 era processadores da Intel, acho que hoje estão usando processadores AMD, não tenho certeza, mas enfim, na época do Xbox 360 tinha até uma versão para ele, né? O que é o Intel TBD? Bom, ele é uma biblioteca na mesma linha do que a gente tinha com o OpenMP, né? Então é o voltado para paralelismo de aplicações para não especialistas, né? Então, de novo, veja que ele tenta se separar daquela ideia que a gente tem, por exemplo, quando a gente usa a P-Threads, que é um negócio para especialistas que é muito detalhista, muito... você tem que ter o controle total do que está acontecendo ali, né? E, ao contrário do OpenMP, ele não exige um suporte do compilador. Ele é uma biblioteca que funciona com templates em C++, basicamente. Então, o que acaba acontecendo, quando você vai compilar seu código usando uma série de ferramentas que o C++ acaba fornecendo, ele acaba gerando código em tempo de compilação e tudo mais, né? E, além de templates, a versão... se você estiver usando um C++ mais recente, né? Mais recente, C++11 para frente, que tem suporte a lâmbidas, você pode usar a lâmbidas para usar o TBB, que é interessante, né? É até bem interessante. Talvez a principal diferença, né, do TBB para os concorrentes é que o paralelismo, você especifica ele não em termos de threads, né? Você especifica ele em termos do que precisa ser processado. Então, ele é muito mais voltado ao paralelismo de dados, né, do que de tarefas. Apesar de que, a gente vai ver, ele tem algumas coisas que são claramente voltadas ao paralelismo de tarefas, mas o geral, né, a carona geral dele é o negócio que é mais parecido com o paralelismo de dados, né? O fonte, se você quiser pegar, compilar o seu código, ele pode ser baixado aqui, né, nesse endereço, threadinbuildingblocks.org. Se eu me engano, esse endereço se redireciona para um repositório GitHub. E lá tem o link também para a página da versão comercial, né, que tem a versão que é liberada, acho que desde 2017, está na licença Apache, né? E se você é uma empresa que usa isso, você pode usar a versão comercial da Intel, que, tipicamente, tem algumas otimizações que levam algum tempo para entrar na versão open source, tá? Bom, apesar do que eu falei, né, de ser um negócio mais voltado ao paralelismo de dados, o TVB, ele é, em vez de dividir os trabalhos em threads, como o PMP, ele divide o trabalho em tasks, né, ou tarefas em inglês. Ele faz paralelismo de dados, mas divisão de tarefas, né? O que eu estou querendo dizer com isso? A ideia é que, ao invés da gente dividir, por exemplo, a gente vai começar, a gente vai ter que fazer a soma de todos os elementos de um vetor, por exemplo. Ao invés de eu pegar este vetor, dividir ele, né, em, sei lá, eu tenho quatro threads, ou quatro processadores, então eu vou criar quatro threads, dividir esse vetor em quatro, cada um faz um pedaço, depois a gente faz a redução dos resultados, a gente divide em tarefas que precisam ser feitas, e não em threads, né? E essa ideia dessas tarefas do TVB é que elas são muito leves. Então, no tempo que você leva para criar um thread, né, um thread tipicamente numa máquina moderna, você leva de 60 a 100 milissegundos. Uma tarefa dessa, você chega a levar 18 vezes menos tempo para criar, porque ela simplesmente é uma estrutura de dados que vai entrar numa fila, que vai ser escalonada pelo próprio ambiente de execução, pelo próprio TVB. Então, não tem nada a ver com SO. Então, nesse sentido, é muito parecido com o modelo de atores que a gente discutiu nas aulas passadas. No modelo de atores, a gente criava um novo ator, né, dava a tarefa que ele tinha que fazer, e ele entrava naquelas filas, né, daí a gente tinha aquelas filas que eram, tinha vários schedulers, um para cada core, e aí tinha uma fila unificada, ou cada scheduler tinha uma própria fila, né. No caso do TVB, esse esquema é muito parecido. Quando você cria uma tarefa, essa tarefa entra para uma fila, e aí você tem os workers, né, os threads que o TVB cria automaticamente para você, que vão consumindo as tarefas dessa fila. Então, as tarefas vão sendo executadas conforme elas são requisitadas pelos threads. Como os threads vão ficando livres, eles vão pegando as novas tarefas. E tem uma outra coisa que o TVB faz, que é um pouco diferente do que a gente fez, já falou até agora, que é o roubo de trabalho, né, em inglês é work stealing. Para que ele faz isso? Para efetuar o balançamento de carga. Então, imagina que você tem, o TVB tinha criado quatro threads, por exemplo, e aí ele, um dos threads acabou a tarefa antes. Ao invés dele ficar parado, sem fazer nada, ele vai lá roubar o trabalho de uma das threads que ainda está trabalhando, para que ele tenha alguma coisa para fazer, né. Então, o balanceamento de carga é feito dessa maneira. Todo mundo faz até acabar, a hora que acabar, olha para alguém, né, em volta, tem alguém que ainda está trabalhando, tá, então vai lá e pega um pedaço da tarefa de quem está trabalhando e faz aquele pedaço, né. Então, a gente tem um balanceamento de carga bem interessante, né. Então, tem duas coisas que acabam acontecendo. Então, a gente tem o roubo de trabalho, que é isso que eu expliquei, e também tem o compartilhamento de trabalho, né. Então, tem o escalonador do TVB, que ele meio que fica olhando o que cada thread está fazendo, e as filas, e a carga que eles estão assumindo, né. E ele tenta meio que manter isso equilibrado também, né. Eventualmente, pode criar um desequilíbrio tão grave que alguém fica sem fazer nada, né, e aí o roubo de trabalho entra para fazer esse balanceamento. Bom, algumas limitações. O TVB, ele não é apropriado para fazer computações que são limitadas pelo desempenho de algum dispositivo de entrada e saída. Por exemplo, se você está escrevendo um arquivo, né, ele não é apropriado. E também ele não é apropriado, se você quiser fazer alguma coisa com processamento real-time, né, ou soft real-time. Por quê? Porque o escalonador dele não é justo, né, é unfair em inglês, né, ele não é justo. O que isso significa? Significa que algumas tarefas podem ficar esperando muito mais tempo que outras para serem executadas, ainda que elas tenham chegado primeiro. Por que ele faz isso? Porque pelo fato dele assumir que o escalonador não é justo, ele consegue fazer algumas otimizações na hora de executar o código que seriam limitadas, né, essas otimizações poderiam ser limitadas pelo fato dele ter que prove justiça para todas as tarefas que estão ali, né. Então, nesses casos, você precisa de alguma coisa em paralelo, que seja real-time, você está muito mais coberto, mais seguro, se você fizer isso em p-threat, né, porque você está querendo realmente um controle fino do que está acontecendo, passo a passo, do que está acontecendo ali, né. Bom, usando o tbb, então vamos fazer o nosso hello world de sempre, né, das ferramentas. Para fazer isso, a gente vai incluir aqui, né, tbb.h, né, e o include tradicional, esse é mais mais lá, o c-standard.io, né. Usando o namespace qualquer aqui, a gente vai criar uma classe, né. Então, lembrem-se, no tbb, a gente não depende de alterações do compilador, o compilador não tem que dar suporte ao tbb. Isso significa que a gente tem que fazer um código que seja compilável por qualquer compilador, mesmo com os compiladores que nunca ouviram falar do tbb. O tbb, mais do que tudo, é uma biblioteca de templates, né, em C++. Então, a gente cria uma classe para representar a tarefa que a gente quer desenvolver. A gente cria uma classe aqui, say hello, né, ela tem aqui uma variável aqui, que é o identificador aqui. tem um construtor que recebe um string aqui e inicializa essa variável identificador com essa string que ela recebeu, né. Não faz mais nada esse construtor, simplesmente cria um objeto desse e faz a inicialização da variável id com um valor s que recebeu como parâmetro. A segunda parte, que talvez seja a parte mais interessante, mais importante, é essa segunda parte aqui. Aqui, o que a gente está fazendo? A gente está sobrescrevendo um operador em C++. E esse é justamente o operador que vai fazer o trabalho que a gente quer paralelizar. Então, o que a gente está falando aqui, ó, void, operator, né, sobrescrevendo o operador aqui. E esse, e o que você vai fazer aqui? Bom, simplesmente vai imprimir hello world da task aqui com o identificador id. Então, ele simplesmente imprime hello world. Ok, criamos a nossa classe. Como é que a gente usa isso? Na nossa função main, a gente vai criar um task group aqui, tg. Isso serve para agrupar, né, as tarefas que a gente vai criar. Então, a gente vai chegar aqui e fala, olha, task group run say hello 1. Então, o que a gente está fazendo quando a gente fez isso? A gente criou uma nova tarefa, colocou na fila e o escalador do tbb vai rodar. Então, esse tg.run vai rodar o que estiver aqui dentro, esse say hello de 1, né, dentro de... dentro de um thread ou de um processo, enfim, depende do que o ambiente de execução decidir o que vai acontecer. E aqui, né, tem também uma outra chamada logo em seguida, say hello 2. Então, o que vai acontecer aqui? Eu estou criando duas tarefas aqui. Essas duas tarefas vão poder rodar em paralelo se a minha máquina tiver mais de um core. E aí, nesse caso, a gente vai ver essas duas coisas rodando em paralelo. No caso do hello, a gente só vai ver um imprimir e o outro imprimir, né, não tem muita... muito como saber, né, exatamente o que está acontecendo ali, se tiver vários threads ou não. E aí, a gente faz um tg.wait, né. O que é esse tg.wait? A gente espera por todas as tarefas que foram criadas dentro desse task group, que são basicamente essa tarefa aqui e essa tarefa aqui, né, e a gente espera elas acabarem. Então, é muito parecido com o join do p-threads, né. Em open-in-piece era feito de maneira implícita, né, quando a gente colocava um pragma, todo aquele bloco, ao final daquele bloco, a gente tinha um join implícito. Aqui não. Aqui, assim como a gente faz em p-threads, a gente tem que colocar um wait, né, que é o equivalente ao join, explícito para dizer, olha, eu estou querendo esperar essas duas tarefas que estão dentro do grupo tg. Então, eu aguardo todas as tarefas que estão dentro do tg, tá. Esse cara run, ele é não bloqueante, isso é muito importante, porque ele cria tarefa e já te devolve o controle. Então, vamos dizer que o say hello fosse uma tarefa que fosse levar horas para executar, né. Então, imediatamente depois, você já conseguiria rodar o segundo run aqui, né. Então, ele é não bloqueante. E aí, se você, no seu wait, aí sim, aqui no wait, você ficaria esperando pela finalização da execução, tá. Bom, importante desse código, o run e o task group, né, que é o cara que vai agrupar todo mundo, que a gente pode fazer esses waits do jeito que a gente fez aqui. Ok, como é que a gente faz para rodar isso? Baixa o tbb da página oficial, se você estiver usando um makefile, por exemplo, inclui isso aqui lá, né, essa variável dentro do seu makefile, e aí, na hora que você for compilar com o seu compilador de C++, por exemplo, o G++, você coloca ali o "-i", e o "-l", para que ele encontre, né, os pontos Hs, e encontre as bibliotecas para fazer o link e tudo mais, né. Não esqueça de colocar um "-l", tbb aqui, para o compilador saber que você está usando uma biblioteca, e que tudo, para que tudo possa compilar sem problema nenhum, né. Então, rodando esse cara aqui, né, então, eu faço um make, ele compila o meu código, e a hora que eu rodar meu programa, eu não preciso, por exemplo, do MPI run, MPI exec, que a gente tinha aquele programa que auxiliava a execução, né, a gente simplesmente fala hello task group, né, e aí, ele imprime lá, hello da task 2, hello da task 1. Olha só que interessante, a princípio, a gente não precisaria dizer no OpenMP quantos threads a gente quer usar, igual a gente sempre colocou nos exemplos das aulas. Aquele, aquela cláusula daquele pragma, parallel, ela é opcional, e o OpenMP vai escolher automaticamente o número de threads que se adequa à sua máquina, tá. Ainda assim, a gente acabava colocando aquilo lá. Aqui no caso do TBB, a gente nem coloca isso, a gente simplesmente cria tarefas. E o importante a ser notar é que o número de tarefas é independente do número de cores que você tem. Então você pode criar milhares de tarefas, ah, mas eu tenho um core só, não tem problema. Criei milhares de tarefas, eu tenho dezenas de cores, ok, eu vou usar as dezenas de cores, né. Então você não precisa se preocupar com isso. Por que que você não precisa se preocupar com isso, né, enquanto no OpenMP você não poderia falar cria aí centenas de threads, né, ou milhares de threads, centenas até funcionam, né, mas milhares de threads. Porque um thread é algo muito mais pesado do que uma tarefa do TBB. Uma tarefa do TBB é muito mais parecida com a ideia de atores, onde cada ator é muito leve, né, e que tipicamente ele não vive pela vida inteira da aplicação. Os threads eventualmente podem viver muito mais tempo, e eles levam muito mais tempo para serem criados. aqui não, aqui a gente tem esse desacoplamento entre um e outro. Tá legal? Bom, esse primeiro vídeo a gente para por aqui, e aí no próximo vídeo a gente vai, a gente vai falar um pouquinho de outras diretivas que tem no, não diretivas, né, mas outras funcionalidades que tem no, no Intel TBB, como por exemplo, Parleafor. até lá. Até lá.